Olá você, tudo bom? Marcos ensina e nós estamos aí naquela série da Primeira Guerra Mundial que você vai acompanhar a hora inteira, vai tirar 10 na prova. Hoje é um barril de pólvora prestes a explodir. Olha lá, o barril de pólvora prestes a explodir. Nós estamos falando do que? Do que? Da Europa, da Europa no começo do século 20, 1910, 1911 o bicho estava pegando. Vai estourar em 1914, mas a região que mais pegava fogo, a região que mais assim assombrava todo mundo eram os bálcãs. Isso, nos bálcãs, as coisas pegavam fogo mesmo. É um fuzilhado de países. E a coisa vai pegar lá. Por quê? Lá tinha renúncios, lá tinha eslavos, lá tinha cristão, lá tinha muçulmanos, lá tinha cristão ortodoxo. E o que aconteceu, gente? Vai explodir lá. Vai acontecer a guerra, vai acontecer nos bálcãs. E por causa dos bálcãs. Está olhando lá para trás de mim? É isso aí, os bálcãs. E esse cara, Francisco Ferdinando, a morte dele vai provocar a guerra. Beleza, gente? Se inscreva no canal.